Mas bom, dando continuidade aqui ao nosso curso de eletromagnetismo, vamos para a nossa quarta aula, que vai ser a aula destinada a gente estudar, aprender um pouquinho sobre como é que é o comportamento dos campos elétricos em meios materiais, dos campos elétricos na matéria. Essa aula 4 é uma aula destinada ao público de eletro 1, então se você está acompanhando o meu curso de eletromagnetismo visando a emenda de física 3, você pode pular essa quarta aula numa boa, se você for do público de eletro 1, essa aula é importantíssima para o desenrolar do curso, ok? Mas bom, qual que é a ideia aqui da gente trabalhar separadamente o comportamento dos campos elétricos em meios materiais? A ideia é que toda vez que a gente tem campos elétricos incidindo em algum meio material, como a gente sabe, meios materiais são compostos por átomos, que são compostos de cargas positivas e negativas. Por conta disso, apesar da matéria, mesmo se a gente pegar um corpo, um objeto material que seja neutro, ele é neutro, mas apesar disso ele é composto por exatamente cargas positivas e negativas. Então, esses campos elétricos de alguma forma interagem com esse meio material, gerando o que nós chamamos de uma polarização, ok? Então, toda vez que um campo elétrico está incidindo em um meio material, ele induz uma polarização, que a gente vai definir nessa aula, inclusive é o primeiro tópico aqui, mas enfim, esse campo elétrico vai induzir uma polarização e essa polarização induzida no material também interage com o campo elétrico, também produz campo elétrico. Afinal de contas, uma polarização nada mais é do que uma separação de cargas. Se um material que era neutro é polarizado, significa que ele passa a ter uma separação de suas cargas de alguma forma, ok? E essa separação, claro, como são cargas, elas vão gerar campos elétricos e por conta disso, o campo elétrico produzido em alguma situação que possui um meio material, ele é um campo elétrico diferente. Então, por isso a gente estuda ele separadamente aqui. Um ponto importante a ser enfatizado é que diferentes materiais respondem de maneiras diferentes à presença de campos elétricos, ok? Existem materiais que quando você coloca um campo elétrico, quando você aplica neles um campo elétrico, eles se polarizam de maneira linear com o campo elétrico, ok? Que são os materiais mais simples, inclusive, que a gente vai abordar nessa quarta aula. Porém, também existem alguns materiais um pouco mais complicados, que a resposta é não linear. A polarização, às vezes, depende do campo elétrico ao quadrado, do campo elétrico ao cubo, de potências do campo elétrico perdendo o caráter linear, e que acaba deixando, que são os materiais não lineares, e acaba dificultando bastante a análise. Além disso, também existem alguns materiais que se você induz, que se você coloca eles em um campo elétrico em uma certa direção, se você induz neles um campo elétrico em uma certa direção, eles vão se polarizar, e essa polarização vai ser em uma direção diferente do que a do campo elétrico, que são os materiais anisotrópicos, que é por conta da forma como a molécula, enfim, esse tipo de comportamento depende de como as moléculas do material são feitas, depende da estrutura deles, enfim. Existem diferentes materiais, cada um deles com um tipo diferente de comportamento, dado a presença de um campo elétrico. Porém, mesmo existindo esses diferentes tipos de material, toda vez que a gente tem algum material e que a gente incide um campo elétrico, necessariamente esse material vai de alguma forma se polarizar, ok? Não interessa como vai se polarizar, ok? Ele pode se polarizar, tanto porque, sei lá, às vezes o material é formado de moléculas polares, então cada molécula polar tem um momento de dipolo naturalmente definido, ok? E às vezes quando você coloca um campo elétrico, esse cara daqui vai se polarizar, por quê? Porque vai tender a se alinhar com o campo elétrico, dado o torque gerado, como a gente discutiu nas aulas de eletrostática. Eventualmente pode ser que o material seja feito de moléculas polares, e aí quando você coloca um campo elétrico incidente, quando você incide sobre esse material um campo qualquer, ele vai se polarizar por conta da separação de cargas induzidas nas moléculas, ok? Além disso, pode ser que existem alguns materiais, e pode ser que, por exemplo, você pegue um material, você induz, você joga nele um campo elétrico. Aí quando você tira o campo elétrico, tem alguns materiais que a polarização persiste. Então, ou seja, você polarizou ele inicialmente, né? Porque você colocou o campo elétrico, mas depois que você tira o campo elétrico, ele continua com uma certa polarização. Ele tem uma polarização residual, né? Existem alguns materiais que isso acontece. Independente do processo e da forma como um material se polarizou, ok? Seja porque ele tem uma polarização residual, seja porque ele já tem momentos de dipolo que se alinharam por conta de um torque externo, seja por uma questão de que, ah, eu coloco um campo, então ele vai se polarizar de uma maneira linear, independente da forma como o material se polariza, a gente sabe que, a partir do momento que ele se polariza, a polarização desse material vai contribuir para o campo elétrico resultante. Por conta disso, o primeiro passo que a gente tem que dar nessa nossa quarta aula daqui, né, para entender exatamente o comportamento do campo elétrico em meios materiais, é saber como é que um material polarizado contribui com o campo elétrico, ok? Porque, independente de qual é a característica do material, independente se ele tem polarização residual, se ele foi polarizado de maneira linear, isotrópica, e tanto faz, independente da forma como ele foi polarizado, a gente sabe que materiais polarizados geram campo. Então, essa nossa primeira descrição é para saber o básico, né, como é que corpos polarizados produzem campo. E o melhor disso tudo, né, é que essa nossa primeira descrição vale para qualquer tipo de material, ok? Então, aqui, a gente não está fazendo uma distinção, certo? A única coisa entre materiais diferentes. A única coisa que a gente está falando é qual é o efeito que a polarização gera no ponto de vista elétrico, né, aqui no caso, eletrostático. Depois de fazer essa descrição, né, de como é que o material polarizado se comporta, aí sim a gente vai partir para a descrição geral do campo elétrico. Por quê? Porque, dado que existe um material qualquer, para eu saber como é que é o campo elétrico, né, aqui da nossa situação de fora, para eu saber como é que vai ser o campo elétrico medido, né, aqui no ambiente, eu preciso saber qual que é a polarização desse material. Mas a polarização do material depende exatamente do campo, certo? Então, ou seja, eu não consigo saber a polarização se eu não sei o campo. Mas eu também não sei falar do campo se eu não sei a polarização. Então, significa que depois a gente tem que fazer um tratamento conjunto. E aí, que a gente vai definir, por exemplo, o vetor de deslocamento elétrico, que vai ser o que vai permitir que a gente faça essa descrição conjunta. E, claro, no caso, a gente vai estudar para materiais lineares. Mas a primeira coisa de tudo, antes de fazer qualquer coisa, claro, a gente tem que saber como é que é o comportamento elétrico de um corpo polarizado. Então, né, vamos começar aqui nessa nossa primeira aula aqui do capítulo 4, exatamente discutindo polarização, ok? Então, vamos lá, inicialmente, o que a gente vai definir como a polarização de um material? Porque isso é importante, né? Toda hora eu falar, o corpo, o material pode ser polarizado. O tipo de polarização que a gente viu, né, nesse curso, era principalmente levando em conta os condutores, certo? A gente via que, dado que eu tenho um condutor e eu aplico um campo externo, já que as cargas desse cara têm mobilidade, a gente sabe que essas cargas vão se movimentar, né? As negativas vão contrárias ao campo, as positivas vão a favor do campo. De forma disso, a gente vai ter uma separação de carga, a gente vai ter uma polarização, ok? Mas, nesse caso, não é esse tipo de polarização que a gente vai descrever aqui, que vai ser exatamente o tipo de situação que a gente vai acabar levando ao longo desse curso, ao longo dessa aula aqui, ok? Esse tipo de polarização aqui nos condutores, ele acontece por conta do movimento das cargas como um todo, ok? Então, as cargas que são livres nesses caras vão se movimentar livremente até encontrar uma situação de equilíbrio, né, em que elas vão ficar desse jeito e tudo. A polarização que a gente vai descrever, ela não é esse tipo de polarização, ela é uma polarização mais intrínseca aos materiais que estão ali, ok? Esse tipo de polarização no condutor acontece por uma movimentação das cargas, que são cargas livres, né, para se movimentar. A polarização que a gente vai abordar nesse capítulo são as polarizações vinculadas aos constituintes do material. Então, né, só para colocar um exemplo semelhante, o exemplo mais simples que a gente consegue pensar, que eu vou colocar aqui, né, um semelhante ao que eu discuti na aula de Capastores, né, para o público de Física 3, é que é o seguinte, imagina aqui que a gente tem um material qualquer, ok? Vamos levar em conta um dia elétrico, né, um dia elétrico para a gente fazer um primeiro modelinho só para a gente entender o tipo de polarização que a gente vai colocar aqui. Ok? Bom, imagina que aqui eu tenho um material, ok? Esse material é composto de diversos átomos, né, claro, e eu vou desenhar um desses átomos aqui só por ilustração. Então, a gente tem aqui uma carga, um núcleo positivo, e a gente tem aqui, né, exatamente qual que vai ser a nuvem eletrônica desse material, né, que vai ser onde os elétrons vão ficar. Então, vamos supor aqui, né, que eu vou desenhar essa nuvem eletrônica aqui de azul, a gente tem aqui esse cara, tudo certo, ok? Nesse meu exemplo daqui, eu estou levando em conta uma molécula apolar, ou seja, uma molécula que não tem um momento de dipolo em específico, como se fosse ali o centro de carga negativa, ela está alinhada com o centro de carga positiva, né, e acontece que quando eu coloco um campo elétrico, né, por exemplo, né, externo, para cima, o que vai acabar acontecendo? A gente sabe que as cargas negativas, elas vão contrárias ao campo, ok? Agora, a gente sabe que essa nuvem eletrônica, né, ela não tem mobilidade para ficar saindo, para ficar vagando pelo material, certo? Afinal de contas, aqui é a nuvem eletrônica do material. Mesmo em condutores, não são todos os elétrons que têm mobilidade ao longo do condutor, ok? São só os elétrons que estão ali na banda de valência, mas existem muitos elétrons que estão na estrutura do próprio material, isso é importante ser ressaltado. Mas, enfim, dado isso, a gente sabe que, como as cargas negativas aqui na nuvem eletrônica, elas são difusas, elas estão espalhadas no ambiente, como aqui tem um campo elétrico, essa nuvem eletrônica vai tender a ir um pouquinho para baixo, ok? Ela vai tender a fazer isso. Quando ela tende a fazer isso, como é que a gente vai ficar? A gente vai ficar com uma situação que vai ser mais ou menos dessa forma, olha. Eu vou desenhá-la separada só para poder deixar clara a diferença, ok? A gente vai ficar com uma situação mais ou menos dessa forma, olha. A nuvem eletrônica, ela vai dar uma deslocada para baixo, e realmente é um deslocamento muito pequeno. Mas o mais importante é que quando dá esse deslocamento, percebam que aqui a gente induz uma pequena separação de cargas. Por quê? Porque, olha só, como era esfericamente simétrico, ali a carga estava igualmente distribuída ao longo aqui do centro. Quando a gente dá uma deslocada, o centro de carga negativa, digamos assim, ele fica um pouquinho desalinhado, ele fica um pouquinho para baixo. E isso faz aparecer um momento de dipolo, ok? Isso é extremamente importante. Isso faz aparecer um momento de dipolo, que vai ser para cá, da carga negativa para a carga positiva, exatamente pelo fato de que esse cara daqui vai induzir uma separação, né, aqui da nuvem eletrônica. Essa separação de cargas aqui vai gerar um momento de dipolo, ok? Porque esse cara daqui é um dipolo, ok? Uma carga positiva, uma carga negativa, né? Separados por uma distância muito pequena, né? E realmente aqui é uma distância extremamente pequena, de forma que esse cara realmente, ele pode até se aproximar de uma maneira assim, quase que exata mesmo a um dipolo real, ok? Perdão, a um dipolo ideal. Enfim, isso vai acontecer não somente com esse átomo, ok? Isso vai acontecer tanto com esse átomo, quanto com todos os outros que estiverem aqui, né? Então o que vai acabar acontecendo, é que esses caras daqui, né, vão ter um momento de dipolo induzido em todos esses, em todos os constituintes desse material, ok? E por conta disso, o material que antes não era polarizado, então ele não tinha uma direção, um momento de dipolo específico, ele passa a se polarizar. Porém, antes de definir exatamente a polarização, eu gostaria só de fazer mais uma construção aqui, levando em conta um material que ele não seja polar, porque às vezes pode dar a impressão, né, que a forma como eu estou construindo aqui o nosso exemplo, esse tipo de raciocínio, né, da polarização, só vai dar certo, né, para materiais que sejam, é... para materiais que sejam apolares, ok? Imagina que a gente tenha um material polar, ok? Um material que é composto de moléculas polares, né, vamos pensar água, por exemplo. Água é um bom exemplo. Então vamos desenhar aqui, né, só desenhar três moléculasinhas de água, ok? Só como exemplo aqui, né? E aí esses caras aqui são ligados, ok? A gente tem a molécula de água desse jeito. A gente sabe que a molécula de água, ela tem um momento de dipolo permanente, ok? Independente de qualquer coisa, ela tem um momento de dipolo já definido. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe que o oxigênio é negativo, certo? A gente sabe que o hidrogênio, né, a parte do hidrogênio é a parte positiva da molécula, então a gente sabe que cada um deles tem um momento de dipolo que é dado por essa setinha em preto. Quando a gente pega a água, na boa, né, na dela, esses momentos de dipolo, eles não estão alinhados de uma maneira geral, ok? Eles não estão alinhados. Agora, se eu chego e coloco um campo elétrico, vocês devem se lembrar, por exemplo, aqui para cima, vocês devem se lembrar, né, de que nas aulas eletrostáticas, que a tendência do momento de dipolo é se alinhar com o campo elétrico, porque vai aparecer um torque, que vai fazer com que esse cara se alinhe. Então, depois que eu fizer isso, o que vai acontecer? O que vai acabar acontecendo é que as moléculas, elas vão tender, né, exatamente a se alinhar com esse campo de fora. Então, exatamente, o conjunto total que tinha o momento de dipolo igual a zero, né, exatamente por quê? Porque cada molécula de água tinha o seu momento de dipolo, agora as moléculas vão tender a se alinhar. Então, perceba que antes, né, se era tudo aleatório, se eu somasse todos os momentos de dipolo, que era tudo aleatório, ia dar zero. Agora que eu coloquei um campo, perceba, a gente vai ter para cada um dos constituintes desse material um momento de dipolo em uma certa direção, que foi da mesma forma que esse cara daqui, perceba. Depois de colocar o campo elétrico, antes não tinha o momento de dipolo total, né, e agora passou a ter. Então, percebam, independe, aqui independe de como vai ser gerada essa polarização, né, independe se o material é apolar ou se ele é polar, independe se ele já carregava uma polarização individual, remanescente, né, por conta de um campo elétrico externo, independe de qualquer coisa. Então, né, dado tudo isso, vamos definir, então, de fato, a grandeza que a gente chama de polarização, para a gente começar realmente a poder discutir aqui exatamente essas nossas questões. O que a gente chama da polarização? A polarização aqui de um material, a gente define ela como sendo o momento de dipolo do material por volume, ok? Então, esse cara daqui vai ser o momento de dipolo por volume. E é natural a gente fazer esse tipo de definição, por quê? Porque como eu comentei com vocês, até na parte que a gente estava comentando, né, construindo a lei de Coulomb como princípio de superposição, quando a gente sai de um meio discreto para um meio contínuo, a gente passa a, em vez de descrever as coisas em termos das cargas, a gente passa a descrever em termos das densidades, ok? A densidade é a maneira natural da gente trabalhar com sistemas contínuos. Agravou, olha lá. A gente não sabe o comportamento que esses caras vão ter, do ponto de vista elétrico. Não vai ser gerado exatamente porque cada um dos seus constituintes tem um momento de dipolo, e a gente descreveu que momento de dipolo gera um certo potencial, certo? Que é aquele P, produto escalar com R chapéu, sobre 4πy0R². A gente já descreveu qual que é o potencial desses caras. Então a gente sabe que cada um desses constituintes vai gerar um campo elétrico, certo? Então na prática, para eu saber como é que esses caras se comportam no ponto de vista elétrico, o que eu preciso saber? Eu preciso saber qual que vai ser o campo, né, ou o potencial, gerado por cada um desses constituintes do material, e depois somar todo mundo. Agora, o meio material, ele não é praticamente um sistema contínuo? Esses caras aqui não são tão pequenininhos, tão pequenininhos, que na prática, qualquer meio material, ele é um sistema contínuo de vários momentos de dipolo distribuídos ao longo desse contínuo? Por conta disso, entra o mesmo raciocínio que a gente usou para poder trocar da carga para a densidade, certo? Qualquer material com uma carga, qualquer material contínuo, pode ser visto como uma superposição de cargas pontuais, ok? E aí, para fazer o sistema contínuo, para fazer o tratamento matemático mais adequado, a gente define a densidade. Agora, a gente sabe que o comportamento elétrico desse cara é por uma superposição dos comportamentos de cada momento de dipolo, que é praticamente pontual, porque esse cara daqui é praticamente pontual, o deslocamento é muito pequeno. Então, como esse cara daqui, como o material, ele é visto como um sistema contínuo, certo? Naturalmente, ao invés de trabalhar com os momentos de dipolo, o que a gente vai fazer? A gente vai definir, é natural a gente definir uma certa densidade de momento de dipolo, certo? Porque as densidades que são úteis. Quem que é essa densidade de momento de dipolo? É exatamente o que a gente chama de polarização, que é o momento de dipolo por volume, definição de densidade. Então, se a gente passou de carga para carga por volume, agora a gente vai passar de momento de dipolo para momento de dipolo por volume. Então, essa é a ideia da gente trabalhar com a polarização. É até bem intuitivo. Mas, bom, dado isso, vamos redesenhar aqui nessa nossa página em branco para ter um pouquinho mais de espaço, aquele nosso meio material, ok? Aqui eu fiz essa ilustração daqui, dando um zoom muito grande para ver molécula por molécula e tudo, né? Mas, enfim, qualquer ideia geral, cada uma das moléculas desse cara vai ter um momento de dipolo, ok? Se eu somar todos esses momentos de dipolo, eu vou ter um momento de dipolo total, ok? O momento de dipolo total vai ser, eu vou chamar ele aqui de P, ok? Então, imagina que esse cara daqui, imagina que P seja um momento de dipolo total, que seja, por exemplo, esse cara daqui, ok? Esse aqui, soma de todos os momentos de dipolo dá um momento de dipolo total. Como é que eu posso escrever esse cara em termos da polarização de fato? Bom, como eu comentei com vocês, o que a gente chama de polarização é uma densidade de um momento de dipolo, ok? Então, qual vai ser a ideia? Bom, como a gente discutiu, esse momento de dipolo total, ele vai ser exatamente a soma de todos os momentos de dipolo, de todos os mini-constituintes desse material, ok? Então, qual vai ser a ideia, né? Só para que a gente defina matematicamente de uma maneira um pouco mais precisa, né? Esse nosso vetor de polarização que vai ser tão importante aqui. Bom, o que a gente faz é o seguinte, pega um, esse cara daqui é uma densidade, certo? É uma densidade de um momento de dipolo. Então, o que a gente vai fazer? Ó, pega um volume muito pequenininho, que eu vou representar aqui com esse cara daqui em verde, ok? Imagina que eu pegue aqui um volume muito pequenininho, tão pequenininho, que ele vai ter exatamente um volume dv, ok? De tão pequenininho que vai ser. Agora, se o volume é tão pequenininho que o momento de dipolo que estiver definido dentro desse volume vai ser um momento de dipolo muito pequenininho também, certo? Porque afinal de contas, como é que a gente faz para pegar o momento de dipolo total? Não é a soma dos momentos de dipolo de todos os constituintes desse material? Como é que a gente pode fazer isso? Não é calcular o momento de dipolo em cada volume dv e somar com todos os momentos de dipolo em todos os volumes dv de todo mundo aqui? Ou seja, não seria faz um monte de dv aqui, certo? Um monte deles infinito, né? Para varrer todo o volume. Vê o momento de dipolo em cada um deles e depois soma? Se eu estou pegando um volume muito pequenininho, né? Obviamente, esse cara daqui vai ter um momento de dipolo muito pequenininho. E aí, por obviedade, qual vai ser o momento de dipolo total desse material? Ele vai ser a soma de todos esses momentos de dipolo pequenininhos que tem dentro desse dv, certo? Ou seja, vai ser uma integral de dp, certo? Que é some todos, né? Claro, somar aqui no volume aqui, né? Do nosso material. Some todas as contribuições pequenininhas, né? Infinitesimais desse momento de dipolo. Agora, a polarização, ela não é uma densidade? Como a gente definiu, ela não é o momento de dipolo por volume? Como é que a gente define isso, então? Matematicamente falando, falar que a polarização é o momento de dipolo por volume é a mesma coisa a gente falar que a polarização é o quê? É o dp, dv. Inclusive, essa é a definição de qualquer densidade, certo? Se você quer saber qual é a densidade volumétrica, né? Quanto que exige qual é a densidade de uma grandeza A no volume? Qual é a definição dessa densidade? É dA, dv, certo? Levando isso em consideração, né? O que a gente tem aqui? A gente tem que o momento de dipolo total do nosso material aqui vai ser o quê? Vai ser um somatório, vai ser, no caso, um somatório contínuo, que é uma integral de quê? Da polarização integrado no volume. Então, esse cara daqui vai ser a forma, né? De fato, enfim, esses dois casos aqui são as formas, são idênticos, né? São equivalentes, mas é a maneira que a gente faz para definir a polarização. Bom, levando em conta que agora a gente definiu a polarização de uma maneira um pouco mais precisa, agora a gente pode exatamente generalizar, né? Eu vou fazer isso nos próximos vídeos, generalizar aquela nossa expressão. P produto escalar com R dividido por 4πY0R quadrado. Como assim generalizar, né? É só a gente pegar a construção que a gente estava fazendo desde o início das aulas de elétron. Como é que era a ideia? A gente começou falando qual que era o campo elétrico gerado por uma carga pontual, ok? Que seria equivalente a gente falar o potencial, certo? O potencial seria 1 sobre 4πY0 carga dividido pela distância que está na carga. Dado esse cara daqui. Agora, se eu quero saber qual que vai ser o comportamento eletrostático, né? De um material que está carregado, eu não posso... E vamos supor que esse material tem uma carga quesão. Eu não posso chegar e aplicar essa expressão para esse material e falar que esse é o potencial. Porque essa expressão vale para uma carga pontual, certo? Vale para um constituinte pontual com carga. Então, a gente precisou definir a densidade para, através da densidade, escrever essa expressão para esse corpo, realizando integração e tudo. A mesma coisa a gente vai ter que fazer com essa expressão, ok? Tudo bem, né? Esse material daqui, ele tem realmente um momento de dipolo P. Mas eu não posso falar que o campo que esse cara gera, que o potencial que esse cara gera no espaço, é dado por essa expressão. Porque essa expressão foi obtida para um dipolo. Para um dipolo pontual, ok? Para um dipolo ideal aqui no caso, né? Mas para um dipolo localizado. Esse cara daqui, ele vale para cada um desses carinhas daqui. Para cada um desses pequenos dipolos, que são os dipolos realmente que a gente fez essa expressão. Então, para poder generalizar para esse cara, o que a gente vai fazer? A gente vai usar exatamente a nossa noção aqui da polarização, certo? Que vai ser basicamente introduzir essa expressão aqui dentro, ok? E a partir disso, a gente inclusive vai conseguir fazer uma descrição mais precisa, né? De qual que é o campo gerado por um material polarizado, ok? A gente vai discutir também as cargas de polarização que aparecem, as densidades de polarização. E depois disso, a gente vai fazer aquela descrição mais completa, né? Envolvendo o comportamento conjunto, tanto de campo elétrico quanto de polarização, né? Exatamente para descrever como é que é, como é que ficam as equações, como é que fica o comportamento dos campos elétricos em meios materiais. Exatamente para descrever como é que fica o comportamento dos campos elétricos em meios materiais.